Fala pessoal, Luiz Dias na área e hoje mais uma gameplay do Tibia. Nosso canal tem o intuito de trazer informações e curiosidades sobre o Tibia, tá? Então não deixa de se inscrever aí no canal, ativa as notificações pra vocês receberem os próximos conteúdos que a gente vai trazer aqui no canal e deixa um comentário bacana do que você achou desse vídeo e dos próximos vídeos do que vocês querem que a gente traga aqui no canal. Beleza? Sem mais enrolação, bora lá! Agora pessoal, pra mais uma aventura aí nas terras Tibianas. Hoje eu vou falar sobre uma quest aí também abandonada aí, mais uma aí da nossa playlist, né? Que é a Noble Armon, né? Ela é bem conhecida pelos jogadores antigos aí, né? Eles alcançavam o level 35 e já ia lá fazer a quest pra pegar uma armadura, né? E um helmet melhor, né? Que você ganha também aí, Crow Helmet, essa quest, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui e falar um pouco das curiosidades aqui também sobre essa cave, tá? Antigamente, pessoal, essa cave aqui era bem badalada também por muitos players, né? Era uma das mais realmente cobiçadas aqui da área free account. E a gente tinha bastante problema também com a questão dos PKs, né? Você pode ver ali que eu passei agora nas montanhas ali. É bem estreito, né? Então o pessoal fazia umas traps ali pra tentar pegar os players ali desavisados e acabar matando todo mundo. Então, né? A partir do momento que você sai da surface, você desce aqui no primeiro andar aqui. Essa cave é enorme, né? Ela tem uma quantidade aqui grande de ciclopes, né? Tem outras criaturas aqui também, tá? É... Posso fazer um vídeo aí, pessoal, se vocês quiserem, comentando aí sobre essa cave aqui. É... Algumas curiosidades antigas aí também, tá? Então deixa aí no comentário aí, se vocês quiserem ver algo relacionado aí, beleza? Beleza? Vamos lá. Descendo aqui no... No menos dois aqui já, né? Aqui é uma cave só de esqueleto, né? Você vai descendo aqui. Existe vários... É... Existe em vários níveis aqui, né? Com várias criaturas diferentes. Então... Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui, ó. Então realmente vale a pena aí vocês virem conhecer aqui. Vocês vão gostar bastante aí da quantidade aí de criaturas que existem no local, tá? Então aqui a gente chegou na quest, tá? A gente tem que falar com o NPC aqui, né? É... É... Vou falar o help primeiro aqui. Help, né? Ele quer... Ele quer... Quer que a gente ajude ele. Então... É... Yes. Yes. Aí ele vai começar um teste com a gente. A gente vai falar... Esse... Redips. Aí o numeral 7. É... Black. Yes. Né? Acho que o momento que a gente passou nesse teste dele aí, né? A gente ganha a chave aqui, ó... A Copper Cay, né? 3142. E a gente já... Consegue adentrar a quest aqui, ó. Pra retirar. Tá vendo, ó? Que ela fica fechada. E se você não fazer esse teste ali e pagar um K, né? Que ele cobra aí pra fazer o teste. Você não consegue aqui adquirir os itens, tá? Então... Você utiliza a chave aqui, né? Tem esses... Os guardiões aqui, né? Que são esses... Esses glue. E aqui você retira os itens, ó. Eu nem tinha feito com esse char, ó. Achei que eu já tinha feito. Então aí você ganha esses itens aí, ó. Que tá na tela, tá? Então é a Noble Armor. Army 11. Muito cobiçada aí, né? Antigamente pelos players. E o Crow Helmet também, né? Army 7 aí. Ótimos itens aí. Pra época. E até agora também. Ó. Bem bacana. Então... Pra quem não conhecia aí, né? Também faz parte daquela Tíbia Legacy. Acho que eu comentei no começo aí. Então fica a dica aí. De mais uma quest aí. Abandonada. Que dá alguns itens bacanas aí. Pra quem gosta de explorar o Tíbia. Todas as possibilidades. O mapa completo aí do Tíbia. Então fica essa dica aí. Beleza? Obrigadão aí pra quem ficou até o final aí. E até o próximo vídeo. É nóis! Tchau. 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 Tchau.